As mulheres estão comentando e cantando O vento ensina muita coisa Vai pra batalha Vai ter culto dentro do teu barco Caruriabaraçúria Só quem tá precisando de milagre Dispara, corre, vem pra volta agora Reage! É pra mim, é pra mim Se eu recebi, foi Deus quem deu Volte ao sonhar Se for o tempo, o amor se passará Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Sabe quem sou eu? Escolhida, consagrada, revestida, adornada Mesmo sem merecer Ninguém vai chamar esta mulher de nada Você é dela das promessas de Deus Nós apresentamos estas mulheres Na tua presença Que se derramaram em teu altar